Fala, meus pimpolhos! Tudo bem com vocês? Olha só, vamos para mais uma aulinha de Idade Média e agora uma aula sobre Igreja e Cultura Medieval. Vamos entender mais um pouco sobre essa influência da Igreja Católica e vamos dar uma analisada no que foi essa cultura medieval. Será que não teve um desenvolvimento científico? Será que foi só trevas mesmo, como a gente popularmente conhece? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir nessa aulinha, então. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos lá! Contexto, né? Vamos analisar o contexto da Igreja Medieval e da Cultura Medieval para a gente ter uma noção mais sensata da parada, né? O que vai acontecer? Vocês viram, né? Enfim, a gente viu quando a gente estudou os francos, que quando o Luís, né, ele morre, né, o Luís da linhagem carolíngia, né, ele vai, então, os seus filhos vão herdar as posses francas e aí eles vão fazer o Tratado de Verdum, que vai dividir em três, né, as possessões francas, certo? E isso vai, de certa maneira, enfraquecer o Império Franco e vai, né, nesse contexto de Alta Idade Média, vai enfraquecer, tá? Esse Império Carolíngio, tranquilo? Somado a isso, a gente vai ter também invasões, né? Os islâmicos vão invadir, né, pelo sul ali na Península Ibérica, os vikings lá pelo norte e os magiares a leste, eles vão invadir a Europa pressionando e levando as pessoas que, né, ainda não tinham, né, indo mais pro interior, agora as pessoas têm que ir porque vikings, islâmicos e magiares estão pressionando muito. Então, as pessoas que ainda não tinham, né, ido pros feudos, agora elas são obrigadas a ir buscando proteção, então, né, todo naquele contexto, né, da servidão, do comitato, isso lembra do comitatus romano? Então, aqui a gente vai ter, comitatus não, desculpa, o colonato romano, quando o plebeu, ele virava servo, aqui a gente vai ter uma intensificação desse processo, né, o plebeu indo para o interior, indo para os feudos, buscando proteção, vai contrair, né, aquela situação de servidão, aquele contrato social quase com o seu senhor feudal para poder, então, se proteger nesse contexto de invasões, tá? E isso vai fortalecer toda aquela situação da Igreja Católica de fundamentar, né, o pensamento da sociedade, né, então, quanto mais gente nos feudos, mais gente para absorver, né, esse domínio intelectual e mais gente para ser comandada pela Igreja Católica, tranquilo? Então, vamos estudar, então, essa Igreja, né, qual é a estrutura da Igreja Católica? Vamos que vamos! Nós temos aí quatro divisões, tá, quatro classificações, a primeira é do baixo clero, onde ficavam os padres e os cônegos, né, esses aqui são aqueles que faziam as missinhas, né, faz a missinha ali no latim, o povo não entende nada porque o povo não fala latim, mas como é o padre que está falando, a gente acredita que isso seja divino, os cônegos, eles fazem reuniões, né, vamos lá, vamos conversar com o povo e tal, em latim o povo não entende, mas é bonito porque é o cônego que está falando, né, e são cargos menores, tá, esse é o baixo clero, certo? Depois a gente tem o alto clero, né, os bispos, o papa, né, então, enquanto o baixo clero, ele fica no feudo, né, controlando o povo, o alto clero, ele fica nas posses católicas, né, se lembra que o pepino, o breve, né, o pequenininho, ele doou, né, as terras dos lombardos para a igreja católica, para o papa? Pois então, o papa e os bispos deles ficam nessas terras que eles receberam no reino dos francos, tranquilo? Então, eles são mais importantes, digamos assim, né, eles têm mais prestígio, eles têm terras, eles têm moradias de luxo, enfim, eles são os top do clero, tranquilo? E aí a gente tem uma outra divisão, né, que é o clero secular e o regular. O que que seria o clero secular? São os monges, então os monges nos monastérios, eles fazem estudos bíblicos, eles fazem estudos filosóficos, né, então eu trouxe até para vocês aqui o monastério, né, então aqui a gente tem um monge fazendo traduções, então eles eram empenhados em traduzir escritos bíblicos, eles eram empenhados em fazer estudos, ensinar para os próximos monges, certo? Era um estudo mais isolado, era uma situação mais isolada do clero, tranquilo? Enquanto isso, a gente tem o clero regular, que é em contato com o povo, então padres, cônigos, bispos, né, eles estariam em contato com o povo, ensinando e proclamando a fé cristã, mostrando quais eram os pecados e quais eram as atitudes que um bom cristão deveria ter, legitimando todo o contexto de feudalismo que a gente tem na época, certo? Então aqui eu trouxe para vocês um bispo, tá, isso aqui é a representação de um bispo da época, né? Repara a diferença de vestimento entre um monge e um bispo, né? Olha só o luxo, a riqueza da roupa do bispo e a simplicidade, né, da toga do monge, né? Então bem parecido com aquilo que a gente vê em filmes e tal, né, daquela roupa marrom que o monge usa, mas enfim, eu tentei trazer uma menos fantasiosa para a gente ter uma noção, tranquilo? Vamos para o próximo slide, então. Domínio do conhecimento pela ICAR. O que é ICAR? Igreja Católica Apostólica Romana, tranquilo? O que que vai acontecer? A Igreja Católica, como ela tem uma grande influência na sociedade, ela vai dominar o conhecimento, ela vai dominar todo o aparato do pensamento da sociedade, certo? E além de dominar o pensamento, né, o conhecimento, a liberdade de expressão, ela não existe muito nessa época, né, ela também vai estruturar a nossa sociedade. E eu trouxe uma pirâmide resumo para vocês, olha só que fine, né? Aqui, se lembra que a gente falou, né, na aula de feudalismo, que a gente tem a divisão, né? Então a gente tem o rei no topo, e aí o clero, os nobres e os servos, certo? Então aqui nessa parte da esquerda, nós temos a divisão das classes sociais, né, da Idade Média. Só que, trazendo para o cristianismo, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Pai? Deus. Quem é o Filho? Jesus Cristo. E quem é o Espírito Santo? Aquilo que, aquela força que move, né, para fazer os desígnios de Deus funcionarem, certo? E aí, fazendo um paralelo com o que a gente vê na sociedade medieval, o clero, né, que representa o Pai, representa a comunicação, né, com o povo, com Deus. Então ele faz esse intermédio, né, o clero, com Deus e com o povo, certo? A gente precisa do clero, o clero é muito importante para comunicar-se com Deus, entendeu? E a gente tem nos nobres, né, o Filho do Pai, né, que seria então a defesa. Os nobres precisam ter o prestígio necessário porque eles que defendem todo esse aparato da sociedade medieval, tranquilo? Enquanto os servos, eles também são muito necessários porque eles representam o Espírito Santo, eles representam a força que faz a sociedade funcionar, a força que faz os desígnios de Deus funcionar, realizando o trabalho serviçal, tranquilo? Então, aí, uma situação que a gente vê que tudo se complementa, né? A igreja, ela fundamenta a sociedade e, ao mesmo tempo, ela está no topo da sociedade, né, comunicando-se com Deus, tranquilo? Então, é um sistema muito bem legitimado. O que é legitimidade? Quando eu preciso dizer o porquê, né, que está tudo certo como está. As coisas estão como estão porque elas precisam estar como está, porque é assim que Deus quer, entendeu? Tranquilo, vamos então ver mais um pouquinho. A gente vai ter aí, além de um poder espiritual, a igreja católica vai angariar um poder temporal. Então, a igreja católica, né, Pepino, ou breve, ou pequeno, ele vai dar, né, para a igreja católica, a Terra dos Lombardos, eles vão recuperar vários territórios da Península Itálica, se lembra? Então, a igreja católica vai se tornar a maior senhora feudal da Idade Média, tá? Estima-se que um terço de toda a Europa era da igreja católica, né, porque vários nobres doavam terras para a igreja católica, assim como fez Pepino breve, assim eles conseguiam se legitimar e a igreja católica só crescia e se enriquecia. Então, era uma via de mão dupla, né? Os dois ganhavam com essa situação. E, além disso, é claro, o poder espiritual, onde a cultura medieval foi moldada, o pensamento da época foi moldado em volta desse domínio da igreja católica. Tranquilo? Nós vamos ter aí uma situação que nem todo mundo gosta do que a igreja católica diz, certo? Então, aqui a gente vai ter as heresias. O que são heresias? São blasfêmias. Uh, não acredito que ele falou aquilo. Tranquilo? Exatamente. Quando alguém fala ou faz algo que não condiz com aquilo que Deus quer que nós façamos. Não condiz com o que a igreja católica manda que seus servos façam. Então, nós vamos ter várias heresias, várias coisas, né, várias atitudes que não condizem com os dogmas da igreja católica. Tranquilo? O principal que a gente vai conhecer aí são os albigenses, dualistas. Por que os albigenses são dualistas? Porque os albigenses, eles acreditam que são dois deuses, um do mal e um do bem. Assim como os persas, né, lá no zoroatroísmo, né, meio dual, assim, né, quando o zaratrusta, ele coloca lá o zem da vesta e ele fala da dualidade, né, do arimã e do masdã, né, o deus do bem e o deus do mal. Então, assim como os persas vão ter essa dualidade, os albigenses também acreditavam nisso. E a igreja católica não aceita isso porque só existe um deus. Não existe um deus do mal, né, no caso seria o diabo ou a falta de um deus, né, mas não existe um deus do mal. Só existe um deus único, poderoso e perfeito, tá? Então, eles vão ser perseguidos pelo tribunal da Santa Inquisição, né, que foi construído, criado no ano de 1231 pelo Papa Gregório IX, tá? Então, já nesse período de baixa Idade Média, que é o que a gente vai ver nas próximas semanas, tranquilo, mas, é, tipo, ainda assim, né, as heresias, elas eram perseguidas, só que não oficialmente. Só em 1231 é que oficialmente as heresias vão começar a ser punidas pelo tribunal da Santa Inquisição e o principal meio de punir seria a execução. Além, é claro, de classificar a pessoa como herege, né, excomungar, tirar da igreja, mas às vezes também matar a pessoa por ela não seguir os princípios divinos. Tranquilo? Então, ali a gente tem uma imagem de uma mulher ruiva, olha só o estereótipo, né? Dizia-se que as mulheres ruivas, elas tinham essa predestinação a serem bruxas, né? Então, as mulheres ruivas, as mulheres, de fato, que tinham algum tipo de conhecimento, né, seja de ervas, seja de, não sei, de animais, né, elas já eram consideradas bruxas, certo? Então, elas eram queimadas vivas na fogueira, né, e elas eram executadas, assim, por não congizerem com os princípios divinos da Igreja Católica. Tranquilo? Fechou, então, meus queridos? Vamos para a próxima parte. É nóis! Valeu! Bye!